Oi amiguinhos, bem vindos ao canal da Tia Flá. A disputa de hoje será emocionante com poção mágica no caldeirão. Produção, dói para os amiguinhos de casa, produção. Você sabe fazer poção mágica? Sabe? É o que nós vamos descobrir. Tem o tabuleiro aqui embaixo do caldeirão, esse caldeirão é lindo, roleta, vários ingredientes para a poção mágica e tem os bichinhos lá no fundo. Escolhe uma cor de bichinho que será você. Eu quero o rosa. A produção será o verdinho. Agora escolhe qualquer lugar para colocar o seu bichinho. Tem receita de poção mágica, tem ingredientes, vai ficar aqui? A finalidade desse jogo é conseguir os ingredientes certos para a poção mágica e colocar aqui no caldeirão. Se der certo, vai aparecer uma surpresa mágica. Está preparado, produção? Quem está torcendo para a Tia Flá? Produção! Para conseguir os ingredientes, a gente vai explicando durante o jogo. Vai, eu começo. Já! Onde vai parar? Um! Eu ando só uma casinha e eu posso pegar esse ingrediente. A casinha que você está, não tem problema. Esse jogo pode ficar junto. É uma receita. Receita de poção mágica. Uhul! A Tia Flá precisa tentar conseguir três ingredientes da mesma cor ou três ingredientes. É... Ingredientes iguais. Três receitas, três estrelinhas. Eu já consegui um. Vai, produção! Caldeirão e mais! Ele pega qualquer ingrediente e já coloca no caldeirão. Qual você vai escolher? azul! Ele pegou uma receita também. Vai! Ihiii! Quem conseguir fazer a poção mágica certinha, aparecerá a surpresa e a pessoa ganha. Duas casas! Uma, duas... Ah, e pode andar para qualquer lado para conseguir coisa boa. Eu vou conseguir essa pena. Uma pena verde. Ó, estou já com dois ingredientes da mesma cor. Vai, produção! Uhul! Anda seis casas! Para cá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Ihiii! Você já pegou o azul! Não acontece nada! Dois! Um, dois! Ihiii! Consegui! Consegui pegar um diamante! verde! Verde! E se eu conseguir juntar três ingredientes da mesma cor, agora eu já posso colocar no caldeirão para ver se a poção mágica está certa! Um! Dois! Três! Não acondicionado! O jogo continua! Ixi! Seis! Seis! Para lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Estrela! O único ingrediente verde ele pegou! Seis! Seis! Eu vou voltar para cá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Uma pena azul! Ai, eu estou tão ansiosa! Seis! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Não tem a pena! Já está ali! Então não acontece nada para a produção! Um! 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 Eu vou pegar um diamante roxo! Fiz bobeira! Ah! Tia Fó fez bobeira! Se eu fosse para lá eu ia pegar a pena! A pena rosa! Não posso voltar, produção? Um! O desenho do caldeirão e o menos! Então ele tira qualquer ingrediente do caldeirão! Foi esperto! Ele pegou da mesma cor o ingrediente que ele já tem! Vai, Tia Fó! Vai, 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 vai! Seis! Um, dois... Ah! Se resolver o lá, tu não pode ficar contando! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Eu tiro um ingrediente também! E agora? Vou tirar a pena! Ah! Tanto faz! Oh! Coloca o ingrediente no caldeirão! Não é do seu, é de lá! Qualquer ingrediente! Será que apenas com um ingrediente ele acerta a poção mágica? Vamos ver! Vai! Ah! Que susto! Que nervoso! Eu estou com medo! Um! Um! Diamante azul! Aí! E aí! Dois! Anda! Duas casas! Uma, duas! Diamante rosa! Três! Anda pra mim, por favor! Um, dois, três! Receita rosa! Ixi! Eu estou cheio de ingrediente, mas ainda não consigo fazer nada! Ah! Tira outro! Ah! Não! Coloca no caldeirão! Coloca um! Não do seu! De lá! Da mesa! Ixi! Será que ele vai acertar a poção mágica? Ah! Ah! Que medo! Cinco! Tá lá o meu! É! É! Eu vou voltar! Um, dois, três, quatro, cinco! Estrela azul! Ixi! Consegui três! Consegui três ingredientes azuis! E agora? O que, produção? Será que eu já descobri a poção mágica? Eu vou colocar todos os ingredientes! Se acontecer algo, a Tia Fá ganhou! Um! Dois! Três! Não! Coloca um ingrediente no caldeirão! O caldeirão está enchendo! É! Vai! Ixi! A produção está com medo também! A gente ainda não sabe o que vai acontecer! Quatro! Vou voltar! Um, dois, três, quatro! Eu tiro o ingrediente do caldeirão! Eu vou tirar... Ih! Eu estou com um de cada cor! E um ingrediente de cada! Então tanto faz! Vou pegar um roxo! Coloca o ingrediente no caldeirão! O último roxo ele vai colocar! Tá com medo! Coloca o ingrediente no caldeirão! A estrelinha! Vai! Coloca o ingrediente! Agora, como já não tem mais ingredientes na mesa, só os nossos, vamos colocando os nossos! Tá com medo! Eu coloco o ingrediente! Que não deu! Dois! Anda duas casas! Tira o ingrediente! É! O quê? Ixi! Ele conseguiu juntar três da mesma cor! Então ele vai colocar os três no caldeirão! Ah não! Não acredito! Um... Dois! Dois! Acho que vai aparecer! Eu acho que ele acertou a função mágica! Vai logo! Apareceu a mágica! Ele ganhou! Não acredito! Olha que bonitinho! Adorei! Olha que gracinha! Tem as linhas douradas! Nossa! Que bonitinho! Agora vamos um bem rápido! Tira tudo! E o jogo agora está diferente! Vai! Pode esconder no caldeirão a mágica! Tem quantos palitinhos? Cada um pega um e coloca em qualquer lugar! Não precisa da roleta mais! Vai! Já! Eu! Não acredito! Ele não desceu! E agora? Se produção apertar e a mágica acontecer, ele ganha de novo! Vai! Ai produção! Não deu! Eu pensei que você fosse ganhar de novo! Tá indo! Ixi! Dá medo da mágica acontecer, mas só que quando acontece que ganha! Ai! E agora? E agora? Se a Tia Flá apertar até o final e a mágica acontecer, eu ganho! Aí empata o jogo! E aí? Empatou! Ai, não acredito! Tem que jogar de novo! Ai meu coração! Amiguinhos, deixem muitos likes nesse vídeo! Muito bonitinho esse jogo! Vai produção! De novo! Não, já foi Eu tô com medo Não consigo nem encaixar Quem acerta a poção mágica Dessa vez? Tia Flá ou produção? Quem acertar a poção mágica É o vencedor do jogo Ixi! E agora? E agora? Olha a estrelinha Não baixou tudo, mas Não significa que a poção mágica Tenha dado certo, produção Vai, já Não! Você tem muita sorte Produção, não acredito 2x1 Pra produção, então ele ganhou Lembrando a todos Amiguinhos de casa Que hoje a tia Flá perdeu Mas não tem problema, é só um jogo E o mais importante É a gente se divertir Muito bonitinho esse jogo Não se esqueçam de deixar o seu like Compartilhe esse vídeo com todos Seus amigos Pra eles se divertirem Também aqui no canal da tia Flá Tchau amiguinhos Será que dessa vez eu ganho? Não, não acredito produção Olha, não entrou tudo Vai Eu? Tchau amiguinhos Tchau amiguinhos Tchau amiguinhos Tchau amiguinhos Tchau amiguinhos